Olá, lindeza! Tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de organização aqui dos alimentos pra semana e também da minha geladeira. Preciso pegar essa geladeira, fazer uma faxina e também organizar aqui os alimentos que eu acabei de comprar no sacolão, no mercado, pra organizar assim pra semana. Já vou deixar tudo adiantado. Hoje é sábado e aí eu já vou deixar... Nossa, adianta muito a semana dessa forma, né? Então eu gosto muito de deixar os alimentos cortados, lavados, higienizados e já vou te lembrando, tá? De não esquecer de deixar o gostei, que ajuda muito o meu canal, que eu sei que vocês esquecem. E também, se você é novo por aqui, nova por aqui, de se inscrever. Convido você a se inscrever se você gostar do conteúdo aqui do meu canal. Vocês vão ouvir o barulhinho aí que o esposo tá limpando ali o lado de fora. As compras estão aqui no chão. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Já vou higienizar tudo, limpar essa geladeira. Então vem comigo pra esse vlog. Seja muito bem-vindo aqui mais um dia na minha casa. Já vou mostrar aqui os frios pra poder eu guardar, botar na geladeira. Ó, peguei só frango que eu peguei aqui, que eu já tenho alguma carne na geladeira. Isso aqui é só pra tapear. Se eu comprei hoje, só pra tapear. Até semana que vem, que a gente vai fazer compra do mês mesmo, sabe? Aí, ó, peguei filé de peito, coxinhas da asa duas e um pacotinho assim de queijo mozzarela. Aqui, ó, nessa outra bolsa temos fralda pra Clarice, né? Que ela ainda usa fralda pra dormir só. E apesar que tem vezes que a fralda amanhece sequinha, tá? Essa noite mesmo a fralda amanheceu sequinha. Mas mesmo assim ainda boto fralda à noite, que eu tenho medo dela fazer xixi na cama. Eu tenho que trocar tudo de madrugada, gente. Eu não sou ninguém. Peguei esse pão, que eu amo esse pão. Deixa eu mostrar pra vocês porque eu amo esse pão, né? E peguei dois caralhos de aveia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu gosto desse pão porque ele fala que ele é 100% natural. Tá vendo? Deixa eu focar. Olha, ele é 100% natural. Esse da Nutrela. E aí ele fala que não são todos da Nutrela que tem isso aqui escrito. Mas eu pego o que ele tem, ó. Que ele é 100% conservantes artificiais e 100% aditivos químicos. Porque, segundo a minha nutricionista, né? É muito melhor você pegar um pão francês padaria do que você pegar um pão desses de forma cheio de química. Cheio de aditivos, cheio de conservantes. Ah, e esse daqui é o que tá sendo mais interessante pra esse caso. Ele não é um pão integral, ele não tem farinha integral, mas ele tem muitas adições de sementes, de oleaginosas, né? Que faz com que ele fique legal. É farinha branca, porém tem essa adição. E eu não me sinto inchada com ele, sabe? Igual eu me sinto com pão de padaria. Eu me sinto muito inchada com pão de padaria. Eu não sei porquê é aquele pão francês. Eu como de vez em quando, eu gosto mais de comer esse aqui. Eu tenho uma digestão melhor com ele. E a outra coisa que a gente quer pra vocês também, que eu aprendi com ela. Pra mim a aveia era tudo igual. Mas, ela fala que o melhor é essa aqui, ó. Em questão de propriedades nutricionais mesmo. É a aveia enfarelo. Porque, olha só isso. Gente, olha o rótulo. Sempre olhe no rótulo. O que que acontece, ó? Eu tava olhando lá, o flocos de aveia tem 4,8 gramas de proteína com uma colher de sopa de 10 gramas. Esse daqui, uma colher de sopa de 10 gramas, tem de proteína 19 gramas. 9g, né? Deve ser grama esse aqui. Mas eu sei que o valor é muito superior. O valor nutricional dele é muito superior. Ele tem muito mais benefícios, né? Na questão de nutrientes. Ah, e agora eu só tô comprando farelo, gente. E sem contar que isso aqui pro intestino é maravilhoso. Isso aqui, ó, tem me ajudado demais no intestino. Aí comprei pra colocar numa mão, fazer panqueca, essas coisas. Aí eu tô usando farelo e tô amando. Fica de dica pra vocês. Tem bastante proteína e a gente precisa de proteína, né? Ainda mais eu que tenho dificuldade demais com músculo, né? Eu tenho enfraquecimento muscular. Então, é muito bom. Eu comprei esse aqui, ó, num sacolão. Vou mostrar pra vocês. Ó, couve, agrião. Aqui tem uma manga. Brócolis. Laranja. Batata. Limão. Maçã. Fuji. Chuchu. Cenoura. Aqui eu peguei uma mão desse grande, que eu esqueci o nome, como formosa. Aqui eu peguei tomate italiano, aquele Débora italiano, né? É, goiaba, alface. É, esse aqui, meu pai que trouxe, banana e eu também abacate. Veio lá do sítio do meu avô. E comprei esses potinhos aqui, ó. Eu amo esses potinhos pra organizar coisas na geladeira. Aí peguei esse aqui de 750ml. Veio 6. Foi acho que 12 reais. E esse aqui acho que foi 5 e pouco, 6 e pouco, 4 e pouco, algo assim. Vou deixar aparecendo pra vocês, se eu achar o preço. Esse aqui é maiorzinho. Esse daqui é de 1 litro, 270ml. E ele é legal porque, ó, ele não tem PPA. Ele pode ir ao freezer, pode ir ao micro-ondas, pode ir a lavar louça. Pode entrar em contato com os alimentos, né? Porque não solta substâncias. E aqui tem dois, ó. Já vou usar, já vou lavar eles agora pra cortar mamão, cortar as coisas. Vou higienizar tudo isso aqui. E já vou organizar a geladeira e fazer uma faxina na geladeira antes pra poder guardar. Vai, desce, desce do cavalo pra poder apertar o barco do outro lado, senão eu te quero um barco. O Elton tentou arrumar a prateleira que tá estragando. Quebrou. E a Clarice ajudando, né, filha? Sempre me ajuda. Coloquei já aqui algumas verduras, alguns legumes, algumas frutas de molho. E aí coloquei um temporizador ali na Alexa de 15 minutos. Aí eu já mostrei várias vezes pra vocês, né? Eu uso essa água sanitária aqui que pode ser usada pra higienizar. E aí tem que esperar 15 minutos pra enxaguar tudo. Enquanto isso eu vou pegar na geladeira. E aí Se inscreva no canal. Vou mostrar a bagunça que tá de vareira. Tem coisas que tá aqui na pia. Olha na porta, gente. Tá muito bagunçada. E sujinha, viu? Tá muito bagunçada. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já dá pra ver a gordura soltando Olha, solta muito melhor Foi muito mais fácil Pra esfregar E é isso, gente, ó, limpei o chão da cozinha Todinho Deixar tudo limpinho A pia também tá com a loucinha limpa Agora eu vou só guardar Essa loucinha e acabou por hoje Bom, lindezas, eu tava aqui editando esse vídeo E aí eu vi que eu não tinha Terminado, assim, dado tchau pra vocês Então nós viemos aqui, eu e Clarice Dá tchau pra vocês nesse vídeo A Clarice tá dando tchau Mas dá aqui, ó, também, ó, pra lindezas Tchau Muito obrigada, eu vou lá, Titi Muito obrigada, eu vou lá, Titi Já tive que ver Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo, que o papagaio tá aqui do meu lado repetindo Deus abençoe Muito vocês, obrigado por terem chegado Até aqui Eu peguei a minha cigareta aqui Tá Aqui, ó Aqui, bate aqui Tchau 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 Tchau